Na melzinha, porque eu fiz biscoito da manhã, biscoito quando estava de sol, e é pra vovacinha, não é pra vocês. Vocês são crianças. Você fez esses biscoitos pra dar no dia da avó? Você mesmo que fez? Sim, tá escrito, tá escrito pra, pra, pra lá, os vovós e as vovós. Você é a vovó? Ah, eu sou a mamãe. A vovó. A vovó tá lá no Rio e a outra tá lá na Bahia. Manda uma mensagem pra vovó Rosa. Mostra pra ela os seus biscoitos. Comer? É, pode comer. Come, fala, vovó Rosa, esse biscoito é pra você e tá uma delícia. Não, vovó Rosa, vovó Rosa, esse biscoito, quando você chegar, eu vou te dar um, tá bom? E a outra vovó lá da Bahia, qual o nome dela? Vovó Bisa, eu vou, quando você chegar, eu vou dar um biscoito pra você. E a vovó da Bahia, a mãe do papai, qual o nome dela? Vovó? Vovó Rosa. Vovó Mar? Vovó Rosa. Não, a vovó Rosa você já falou. E a vovó Mar? Vovó Mar? Mar. Quando você chegar. Vovó Maria. Vovó Maria. Vovó Maria, você vai comer esse biscoitinho. Hum, olha aqui, gente, o que a Mel fez. Todos esses biscoitos. Ela mesmo fez a massa. Olha, gente, que gracinha. Vovó e vovô pro dia dos avós. Que lindo. Muitos. E ela também, ó, tem esses mimos aqui. Olha, que gracinha. A xicarazinha que vem com sachê de chazinho. Porque a vovó, toda vovó e todo vovô gosta de tomar um chazinho. E nesse frio, né? É muito bom tomar um chazinho, né, Mel? Uhum. Que delícia. A Mel vai guardar. Não. E pra mandar pra vovó. Não. E pro vovô... E pra vovó... Pras vovós e pros vovôs. Não. Ou quando eles vierem aqui tomar. Né, Mel? Uhum. Eles vão vir aqui. Então. Então, vovôs... Vovós estão convocados pela Melzinha pra vir aqui comer os seus biscoitinhos e tomar o seu chazinho. Certo, Mel? Certo, certo. E o que você tem pra falar pras vovós e vovôs de todo mundo? Feliz dia dos... Vovós. Feliz dia dos avós. Parabéns pra todos... Vovó, vovó. Vovó. Parabéns pra todas as avós e todos os avós. Vovó. Mas... Mas porque o vovô... Mas porque o vovô tá aí? É, a vovó vai assistir esse vídeo. E outras vovós também... Vovó! E outras vovós também vão assistir. Então, vamos mandar um beijo pras outras vovós? Mua! Beijos, vovós e vovôs. E se gostou desse vídeo da Melzinha, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha!